Oi pessoal, eu tenho esse espelho aqui e eu hoje vou colocar umas moldurinhas nele que eu fiz aqui com essas forminhas aqui de estrela, de conchinha, de pezinho e eu vou fazer isso mostrando para vocês, ok? Assim como eu fiz esse porta coisas, olha que lindinho gente Então, vamos arrumar pecinhas de gesso, vamos trabalhar Você tem um espelho aí que está jogado, que nós podemos fazer ficar mais bonito Se tiver, me acompanhe, é só você arrumar as forminhas e fazer comigo Vamos lá? Bem, eu coloquei aqui um pouco de gesso Vou dar uma molhadinha Vamos mexer esse gesso Coloquei um plástico por baixo, coloquei gesso de um lado e do outro ao longo do espelho Agora é simples Eu coloquei gesso aqui no pezinho Vou colocar esse pezinho aqui em cima Gesso na estrelinha Vou colocar a estrelinha aqui Vou colocar a estrelinha aqui